Fala gurizada, tudo certo? Galera, então algumas pessoas me cobraram de fazer um review aí do fone que eu comprei junto com o Moto G, galera, que é o Sol Republic Airtrax. É muito difícil fazer análise de fone de ouvido porque a gente não tem como demonstrar a qualidade dele, galera. Mas enfim, eu vou tentar fazer um teste aqui para demonstrar o quanto esse fone é bom, principalmente nos graves. Tem várias outras análises aí pela internet, eu recomendo a vocês dar uma olhada, enfim, de ver a qualidade do material e tal. Vocês estão vendo uma foto aqui que eu estou gravando, galera, com o meu microfone da placa de captura. Então eu estou com o Play 3 ligado, não estou usando nenhum outro dispositivo, celular, câmera, enfim, para fazer esse review. Por quê? Enfim, porque eu quero usar o microfone, cara. O microfone que eu tenho aqui é um microfone boom, ou seja, ele capta bem, galera, sons direcionados bem para a entrada dele. Vocês dão uma pesquisada na internet para ver como é que funciona o microfone boom. Logo, eu acho que esse microfone vai pegar bem o som dos fones, então eu vou tentar fazer essa demonstração para vocês. Qualidade do material, como funciona, como liga, como desliga, ele é um fone bluetooth, ou seja, ele tem NFC, então o meu celular, por exemplo, tem NFC, então é só encostar que ele já liga e já segue tocando. Cara, é muito bom, tá? É uma pena que não tem para vender aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui, cara, que eu estava sem mexer aqui, pretou a minha tela. Não sei se isso está pegando na gravação, tomara que não, cara. Aí, enfim, cara, não tem para vender no Brasil, o Moto G também está esgotadaço, eu tive até problema em comprar esse aqui porque já era a ponta de estoque. Deu vários problemas com várias lojas, vocês podem dar uma olhada aí no canal para ver o que aconteceu. Caras, então vamos lá, vamos para o mais importante, vamos fazer um teste. Como é que eu vou fazer esse teste, galera? É um teste de som. Eu vou colocar o microfone, vocês vão ver ele raspando aqui, ó, tá? Ele está na frente do microfone, cara, o fone está na frente do microfone. Vou colocar o mais próximo possível da cápsula de captura para pegar o mais, o melhor do som dele. E notem, caras, esse é um fone para graves, tá? Ele não é um bom fone para médios e para coisas mais suaves. Não, é um fone baladão, entendeu? É pegadaço, é para quem curte, enfim, com muito baixo, entendeu? Tipo, rock pesado, com baixo, ou quem curte som de rave, né? Enfim, caras, colocar, vocês têm uma noção aqui, vai ter vários sonzinhos massa. Eu vou deixar o melhor para o final, então aguardem para vocês verem a qualidade desse fone. Galera, então, peraí, eu vou posicionar o fone aqui, ó, e vou dar play aqui na minha playlist. Eu estou rodando a playlist a partir do meu celular, galera. Então, vamos lá, ó, primeira música para vocês terem uma noção, depois eu vou passando uma por uma, enfim, vamos lá. Vou tentar manter ele aqui na mesma posição, cara. Talvez ele dê algum ruído, galera, então peço desculpas desde já. Bom, o fone está posicionado, vamos lá, galera, vamos para a primeira música. Beleza, vamos lá, segunda música, galera. Beleza, vamos lá, galera. Beleza, vamos lá, mais uma música, galera. Beleza, vamos lá, galera. Beleza, vamos lá, mais uma música. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá, galera. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá, galera. Mais uma música, galera. Mais uma, galera. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá, galera. Beleza, vamos lá, galera. Beleza, vamos lá, galera. E agora, galera, a última música que eu selecionei aqui pra vocês, tá? Que eu acho que é a melhor. Vamos lá, então. Vou aproximar ele de novo aqui e vou colocar pra tocar, galera. Então, galera, eu vou parar a música aqui. Beleza, música parada. Caras, assim, ó. Foi um teste, uma tentativa só pra ver se vocês conseguem ter noção da qualidade desse fone. Caras, eu tinha feito uns testes antes aqui com o microfone e tinha saído de boas. Tô desligando ele do celular aqui. Tinha saído de boas, caras. E aí, enfim, eu organizei direito uma playlist legal, incluindo vários gêneros musicais, desde um pop, né? Mais pegadinha, coisa e tal, né? Katy Perry. Vocês viram aí que tem bastante música em alemão, que eu curto bastante. Então, a gente escutou também a Yuli, que é uma cantora popular alemã que lançou três CDs. O primeiro é bom, o segundo é uma merda, o terceiro é legalzinho, cara. A gente também escutou Hamstein, depois nós escutamos também Megahertz, que é outra banda fodona alemã que eu curto pra caralho. Enfim, os caras agora estão ruins, cara. Eles lançaram um CD em 2012, galera, que é uma bosta. Mas os outros todos é muito legal, cara. É metal industrial misturado com eletrônico, é muito bom. Escutou também, né? Um clássico rockzinho aí do ano 70. E o grande final foi o tema aí do GTA San Andreas, que é um tema, né? Pra quem já escutou, com qualquer fone de ouvido, no computador, enfim. Vocês sabem que ele tem uma música muito boa, cara. Graves e baixos, tem teclado, tem efeitos, enfim, cara. Agora, se vocês escutaram de boa aqui com o meu microfone gravando, imagina como é que é esse fone grudado no ouvido. E vocês sabem que ele não é aquele fone que cobre o ouvido inteiro, é aquele que ele cobre só o ouvido mesmo. Ele não tapa o ouvido. Então, cara, vocês botam um fone na cabeça, cara, vocês não escutam mais nada, entendeu? Esse fone não dá pra usar no trânsito, jamais. Mas você perde a noção completa das coisas e é um excelente fone pra quem trabalha muito, por exemplo, com computador e um ambiente estressante. Que tem muita gente conversando, que, enfim, tem gente passando, barulho de carro, buzina, enfim. Caras, é um fone muito bom pra isso. Nessas, enfim, tem que procurar outras análises aí, galera, pelo YouTube. Mas ele tem também um problema, que ele é um pouco pesado, então ele cansa, ele aperta bastante a orelha. Vocês podem ver aí na tela, né, a haste dele é uma haste muito rígida. Ela aperta contra a cabeça, né, pra que não haja vazamento de som. E isso, cara, pra quem, por exemplo, como eu que uso óculos, cara, então fica machucando a orelha, né, fica pressionando ali a haste do óculos. Enfim, galera, era isso. Espero que vocês tenham curtido, né. Vou olhando pra tela sem se mexer todos esses minutos, mas o importante desse vídeo é o áudio, galera, e não o que aparece na tela. E eu tive que fazer essa tentativa de fazer essa análise aqui com o microfone, o microfone boom que eu uso, tá, pra vocês terem... Eu acho que ele é um dos poucos que conseguiria pegar o som que sai desses fones. Galera, eu tô bastante satisfeito com a compra, não com a loja que me vendeu, enfim, eu tive vários problemas. Vocês podem olhar aí no meu vídeo de compra, mas o produto é excelente, galera. É uma pena que o Moto G que veio com esse fone não tem o NFC, né, então é um celular que eu, inclusive, dei de presente pra minha namorada, né, de Natal atrasado, muito atrasado pra falar nisso. E eu tô usando o meu celular antigo, não troquei meu celular, porque o meu celular é um celular da Sony, então tem NFC, é um modelo antigão. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado, a gente se fala, enfim, fiquem ligados aí no canal, tem bastante coisa legal. E falou, até mais!